Então, Azaga, olha só o planeta de Agostino enfeitando mais uma vez a prateleira do Ned Office com a coleção Bombardeiros da Segunda Guerra. Olha o B-17, o avião americano que mudou o rumo da guerra. Você sabe, você pode assinar aqui embaixo, tem um clique, ou você encontra esses caras nas bancas de jornal de vários estados brasileiros. Vem, olha só, olha só, encarte com todas as informações dos Bombardeiros que vocês estão comprando. Isso, irado, pra quem gosta da Segunda Guerra Mundial, também tem isso aqui, ó. Se você não gosta de botar aqui, ou você quer prender no fio de nylon, ele sai dessa, ele sai da base dele, você pode prender ele. Ah, pode brincar, meu velho. Excelente, eu brinco brincando. Ai, que pariu. Meu Deus, meu Deus. Lambda, 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 nerd. Bem-vindos ao Ned Office, com a presença ilustríssima. Eu podia ficar só respirando. Você só quer respirar essa semana? É o que basta, né, cara? Essa semana, assunto muito polêmico. Mas, meu... Nossa. Já que você está de Darth Vader, a gente tem que explicar uma coisa muito engraçada que aconteceu essa semana. Lá na Disney, quando a gente foi lá, a gente viu que na MGM, no Magic Kingdom, rola um teatro que se chama Jedi Academy. Não é um teatro, é tipo uma recriação, quase. É verdade, é uma recriação. E aí você pega seu filho, sua criança, ela vai lá, se veste de Jedi e... Padawan. De Padawan, certo? Porque ele está na Academia Jedi, né? E ele luta com o Darth Vader, mas o Darth Vader é irado. Alto, com a roupa oficial da Lucasfilm, é tudo oficial. O que você quer dizer com o Darth Vader irado? Que eu sou um Darth Vader caído. Não, imagina, não quero... Imagina. A Disney, ela trabalha com crianças, então ela tem que ser politicamente correta, sempre. Ainda mais nos Estados Unidos, país do processo. Tudo tem que ser politicamente correto. Olha o que aconteceu na Jedi Academy agora. Estão aqui. Se você não se transformar para o lado escuro, sim? Talvez ela queira. Não acho que assim. Activate! O que é isso? Você... Você vai? Oh, ok. Vamos atirar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, você não quer ir contra o Darth Vader? Você quer ir contra o Darth Vader? Ok. A garota sabe, cara. Você viu... Cara, o desespero do cara quando a garota se ajoelha, cara. Oh, não, não, não. A figura do Vader impõe medo e respeito. Ela reconheceu. Ela pensou, eu não tenho chance. Medo, medo. Vou me juntar a ele. Respeito. Sensacional, cara. Muito bom. Você vai ficar mesmo? Vou, vou. Estou achando... Estou confortável aqui. Barack Obama. Temos que falar do Barack Obama. Dorme depois de Darth Vader, Barack Obama. Exato. Você está entrevistando o Barack Obama, Zagal. Sim. Que pergunta você faria para um cara desse? Tinha iPad. Você tem um iPad? Eu tenho um iPad. O cara fez uma pergunta válida. Tá bom, uma curiosidade. O presidente de Estados Unidos tem um iPad? Tudo bem, ele falou que tem um iPad. A pergunta que se seguiu foi digna de uma bela trollada de Barack Obama. Sua própria computadora? O seu próprio computador? Eu tenho o meu próprio computador. Muito bem. Muito bem. O melhor é a cara dele. É a cara dele. Ele para um pouco. É sacana. A pena que ele não ouve o Nerdcast. Senão ele podia ter respondido. E você tinha quatro computadores no Brasil. Estivemos em São Paulo semana passada. A Zagal, mais uma vez, visitando um dos nossos compromissos. É sempre visitar a Virtualnet. Nossa agência amiga. E a gente sempre rola uma palhaçada foda lá, né? Me deram uma balinha de limão agressiva. E eu levei para lá. Mostra. Mostra? Mostra o quê? A Himalaya. Não, mostra. A Himalaya. Para quem conhece. Super Léo. Olha aí. Super Léo. Vai. Você vai chupar? Não pode? Ficou todo mundo fazendo cara de macho. Não, então. O japonês botou a bala na boca e não falou nada. Porque já está de olho fechado, então, né? Já está disfarçado. Tem que chupar, hein? Chupa aí. Eu acho que eu desisto. Nossa, boa. Ah, vai se pegar. Agora, quando chegou no nosso amigo Rogério Bonfim... E esse sofreu malandro. É boa, cara. Põe doce depois dela. Seja sincero aí, mano. Eu botei na língua já. Bota, cara. Não, não. Come aí. Ela fica doce depois. Fica doce. Você tem que... É um pouco de sacrifício. Vai, vai. Saca agora. Vai, come essa porra. É um grande óbvio. Quer golinho de água? Quer golinho d'água? Não, não. Aguenta. Aguenta que melhora. Segura. Calma. Tem que ir. Isso. Gasta. Gasta a bala que fica doce. Eu estava com o melhor vídeo depois de gastar a noite. Cara, não coma bala japonesa. A não ser que você seja japonês. Mas essa bala é ótima pra te acordar. Porra. Eu estava com sono, meu irmão. Despertei num segundo. Falando em Japão e falando em VirtualNet, a gente está lá no meio da reunião e de repente chega Rogério Bonfim, que é o empresário mais nerd do Brasil, com mais um mimo. Nossa, cara. O cara está incontrolável. O cara comprou uma miniatura autêntica japonesa que levou oito meses pra chegar da Battleship Yamato. Se eu fosse um moleque, criança, se eu fosse criança, imagina. Se eu fosse criança, ninguém ia deixar o seu pão pra isso, cara. Caraca, eu não acredito. Vai cantar. Agora vai cantar. A música da série, né? Não, não, é um, é esse aí, mas não. Vai cantar a música de abertura do Yamato, porra. Exato, porra. Olha, acendeu? Ele mexe individualmente, cara. Não, isso não foi. Não, já deu. Pode fazer aquela bateria de três tiros. É, mas tem um raro dela aqui. Um brinquedo bonito. Cadê? Olha. Olha aí. Aqui atrás, a ponta. Olha. Caraca. E aqui tem os mísseis. Olha aí. Muito bom. Você abre aqui, ó. Vêm os aviões que... Transforma em robô. Que eu falei. Não transforma em robô. Aí, aí aqui embaixo, ó. Tem uma portinha. E os aviões, eles vêm, né? Eles saem por aqui, mas eles chegam por aqui por baixo. Um desenho. Que incrível. Não, é muito foda, né, cara? Muito foda. E é muito, muito bem feito. Olha que foda. Mantenha aquela muda de cor. Caraca, maluco. O upspeed. Não é animal, cara. E olha os aviõezinhos. Olha aí os aviõezinhos. Eles não viram robô, não, maluco. Não viram, não. Cadê que vira robô aqui, cara? Vai virar robô, então. É um avião, cara. Olha lá. Um caça. Desse tamanho não dá pra virar robô, né, cara? Não, mas ele não tem nada que dê a dica que ele vira um robô. Pra quem, cara? O upspeed gira pro pé. E aí, tá na cabeça. E o piloto fica pro pé. Tá, amor. Tem um R2 genérico ali, ó. Caraca. É, se você colocar ele de pé, me roubou. É eu, cara. Me roubou, pronto. O que é isso? Se tiver algum japonês que vem nesse vídeo, por favor, me dá uma ligada. Vamos brincar junto pra você me ajudar a entender mais da metade das coisas aqui, porque os desenhos são limitados. Por exemplo, se apertar o botão 1 e 2 do controle, acontece essa porra. se apertar 1 e 3, acontece essa outra porra aqui, né? Você entendeu? Mas não dá pra... Aí é só testando, né? Quase, hein? Obrigado, cara. Terminando, agora acho que a gente deve fazer mais um comentário de trailer, porque saiu um mega-huge motherfucking trailer do Lanterna Verde. Sim. Tem muita gente esperando e cada vez com mais esperanças que seja um bom filme. Eu não conheço tanto sobre mitologia de Lanterna Verde. Ele não é famosão que nem o Batman Super-Homem. Ele é meio um homem de ferro. As pessoas sabem que existe, mas não sabem nada da mitologia do cara, entendeu? Então vai ser um filme que vai ter que explicar muita coisa. Eu vi coisas no trailer que eu queria entender. Então por que não chamaram o nosso amigo Fábio Abu pra explicar pras pessoas o que a gente viu no trailer? Explicar o que a gente gostou, por que a gente gostou e por que os fãs gostaram. Esse é o Sinestro. Esse é o Sinestro. Aí ele ainda não é um filho da pota. Não. Quer dizer, já é, né? Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. E aqueles dois ali, o Patrônio Sem Bico e o outro? Aquilo é o Og e o Tomarim. Esse era o Abin-sur. Por que ele precisa usar uma nave? Eu acho que ele tá usando a nave porque ele tá ferido. Pô, mas ele não pode falar Anel, me leva. Poder pode, mas o anel funciona na base da fonte de vontade. cara, esse momento eu vou até dar pause. Dá pause. Isso é a maior loucura do mundo, você sabe, né? Por quê? O cara tem um avistamento. Certo. Contato imediato do primeiro grau. Vi uma nave caindo. Sabe o que você faz quando você vê uma nave e um disco voador com um OVNI caindo? Você corre pro outro lado, cara. Tem gente que corre pra cima, cara. Caraca, a cena real que acontece não é essa aqui, ó. Do cara se tropeçando e falando com o alienígena. Não, não. A cena real é ele sendo abduzido e o anel é uma sonda que enfiou no rabo dele. Mas então, Fabiabu, eu sei a história até aí. Eu sei que ele recebeu o anel de um alienígena morrendo. Isso, tu abençoe. A gente viu o abençoe tomando uma porrada lá de uma criatura amarela que seria o Paralax, certo? Isso, certo. É, que é o grande inimigo de todos os Lanternas Verdes. É uma força sinistra, certo? O Paralax, ele é a personificação do mesmo. Nas histórias e quadrinhos, a gente não foi o Paralax que feriu o Abinsur, né? Não, não foi. Mas vem cá, quem é que feriu o Abinsur for real? Foi Briga de Bar? Marido Traído? Qual foi? Então, é que no Gibi sabe como é que é, né? A cada cinco anos os caras inventam uma coisa nova. Inventam uma coisa diferente, né? Aí ele faz o juramento, né? Assim, ele... Então, ele tá fazendo uma palhaçada aí, né? Fanfarrão. É, ele dá uma trollada. Então, o Hal Jordan era fanfarrão assim, que nem esse malandro aí? Eu acho que no filme ele tá um pouco mais caricato, mas ele é... Ele faz brincadeira, essas coisas? Faz, faz, de vez em quando ele faz. Ele não é que nem o Gai Gai, né? Que é o... É. Que é o porra louca, mas... Olha aí. Você ficou arrepiado quando ele jurou? Isso aí eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal, porque a gente tava até falando, né, Jovem Nerd? Pô, como é que o cara sabia o juramento, né? É bem melhor a bateria transmitir o juramento pra ele, sei lá, por telepatia, alguma coisa assim, do que ele recebia por escrito, né? E esse peixe? Se tu vê essa porra... Que é um pássaro, um fípio, né? Pássaro, peixe. Exato. Que merda é essa, cara? Quem é esse cara? Isso é o Tomah Rê. Tomah Rê. Ele é um dos personagens mais conhecidos dos quadrinhos da tropa. Ó, tá vendo? É, porque, olha só, uma coisa que a gente explicou, os Lanternas Verdes são como uma tropa de proteção universal, tipo os Jedi da galáxia, você abre? Isso. Aliás, você sabia, Zagal, que o Tomah Rê ele é o Lampena Verde do setor 2813, que é onde ficava o planeta Krypton? Olha aí. Olha só. Então ele falhou. Exatamente. Ele falhou. Ele falhou. Ele deixou o planeta ir pro caralho, o General Zó, tudo e aí? Nada? Tudo certo? É, ele falhou. Ele não conseguiu. Falhou e voltou pro planeta da Lanternas Verdes e nada aconteceu. Não teve uma repreensão, não foi, não baixou de cargo, nada? Não, continuou na tropa. Mas ele falou o quê? Desculpa aí, tá tudo certo? Foi mal. Ele não, não. Ele se f***u. O quê? Ele virou mordomo dos Lanternas Verdes. Agora tem que fazer o concierge da parada. Exato, né, cara? Ele tem que apresentar o planeta. Aqui é o planeta, aqui é a grande Lanternas. Eu acho que existem dois tipos de heróis, heróis urbanos e heróis cósmicos, né? O pessoal tem medo de fazer heróis cósmicos ou então falta de dinheiro mesmo, porque o Quarteto Fantástico, por exemplo, são heróis cósmicos, né? Eles enfrentam alienígenas, seres cósmicos, etc. E eles quando fizeram um filme, eles fizeram um filme urbano, né? E aí o Lanterna é um herói mega cósmico. Até o Super-Homem é cósmico e eles fazem filmes urbanos do Super-Homem, né? É, eu acho que você vai ser o grande diferencial do filme do Lanterna. Exatamente, porque o que a gente está vendo aí, cara, nessas cenas, é que tem muito efeito especial, tem muito cósmico aí, cara. Não tem nada de herói urbano, né, cara? Ele não vai salvar bebezinhos em prédios em chama, né, cara? Aí eles veem um grande sanduíche de ovo. E agora? Quem é quem? Esse é o Morro. Ele é o guardião da cripta dos Lanternas. Esse é o Quilowog. Esse é um dos mais conhecidos dos quadrinhos. Já foi da Liga da Justiça e tal. Quem não foi? Bem brincadeira. Quem não foi, né, cara? Essa mulher aqui com o decotão. Deixa eu até avançar para ver se o decot... Caraca, olha o decote da mulher, cara. É por isso que o cara gosta tanto de lanterna mesmo. Essa é a Budica. É Pudica? Não, Budica. Budica, com certeza, ela não é, cara. E esse aqui que é aposentado lá do ataque dos Dobermans? Esse é o Salak. Ele é um dos Lanternas mais fiéis aos guardiões. Afinal de contas, é um Doberman. Ele não é um Doberman. Ele é um bicho de quatro braços. Ele é um Doberman. Olha a cara dele, cara. O Sinestro, ele... Ele está enganando todo mundo, né? Não, eu acho que aí o Sinestro ainda estava miguxo. Ah, então ele não... Ele não vai ser o vilão desse filme? Não, não. Ah, o vilão vai ser o Paralaxe. Vai ser o Paralaxe. Eu acho que o Sinestro só vai ser o vilão ou no segundo ou no terceiro filme. Nossa. Esse aqui é pro... Não, não. Fala com isso. Pô, mas eu sei, jovem nerd. Não me ofenda. Fala aí, pô. Esse chama Emdar. E o que ele faz? Ele parece o Giodai dos Changemen. O Baixote é o Larvox. Ele é uma antena verde larva. Larva? É. Tipo assim, ele estava com o anel sobrando? Tem 7.200 franternas, pô. 7.200? 7.200. Talvez no filme eles falem que são 3.600, mas nos quadrinhos atualmente tem 7.200. Por que no filme falem que são 3.600? Dá uma vez esse número. Porque os Guardiões, eles dividiram o universo em 3.600 setores. E até pouco tempo atrás eles tinham uma antena verde por setor. Agora tem vários. Abriu concurso. Aí depois tem concurso, agora tem dois. Então vamos lá. E esse robô aqui, robozoide aqui? Esse é o Stel. Ele é de um planeta de robôs. Essa é a melhor parte. Ele fala lá. É divertido, cara. Tá maneiro o Cinecton, tá? Eu achei animal, cara. Achei animal. Bem maneiro. Ah, lá vai ele. Para, 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 para. Para, 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 para tudo. Para isso, cachorro. Vai soltando o nome aí. Essa primeira é a princesa em Holande. Tem um cara agachado aqui, vocês estão vendo? Aham. Eu acho que essa aqui é a maior prova de que eles estão fazendo o filme com muito carinho. Porque esse personagem, não sei se vocês conseguem ver o símbolo que está no peito dele. Não é uma lanterna. Na verdade, é um sino. Ele foi uma lanterna vez criada pela Alamur que vem de um planeta sem luz. Então ele não conhece conceitos de cor nem de objetos. De objetos luminosos. Ele não sabe o que é uma lanterna, né? Aham. Então o anel dele, em vez de ser um... A representação de uma lanterna é um sino. Olha aí. Ele se lenta pelos sons. O de pedra é o Hanu, de uma raça que... que considera uma desonra você usar armas. Quando você é de pedra facilita bastante, né? Esse Água Viva aí? Esse é o Apros. É um antenavê de planta. Olha aí o orgulho. Meu, aí é muito... This is part of. É? E esse raio foi pra onde? Vai saber, não sei. É. Mil anos luz e vai foder algum planeta, né? Para, para, para aí, Pikachu. Para aí. Esse vai ser um dos vilões do filme, que é o Arthur Reynolds. Ele é um vilão menor nos quadrinhos. Eu acho que eles estão fazendo meio que nem fizeram com o Batman, sabe? Eles começaram com o vilão menos importante antes de ir para o principal que era o Corinthians. Vai dar mais atenção aí ao lanterna em si, né? E para ele ter uma lutinha light antes de pegar o Paralax, né, cara? É verdade. Você fica arrepiado com a música, Iapu? Puta, eu achei animal, cara. Então, esse aí é o Hector Hammond. Ah, sim. Provavelmente ele foi possuído pelo Paralax, vai ter ficado bonito assim. Por que que o vilão tem que possuir alguma forma menor? Por que que ele não vai logo na forma foda dele? Então, mas tu não sabe. Ah, eu vou chegar aqui. Senão seria um curta. Não um longa. Olha que maneiro. Isso é bem legal, hein? Isso é maneiro. Isso é uma parada maneira. Porque o cara, né, ficar fazendo taco de beisebol e martelo não seria o seu saco, né, cara? Ele deu o golpe do Guiri. Ele deu uma foice do Guiri. É, deu. Aí, Fábio, agora arrepiado. Arrepi, aí eu vou... Muito bom. Terminando a pergunta, a gente fez a pergunta semana passada que era o que a gente podia falar mais no Nerd Office. Certo. Certo? E tiveram a resposta. Tiveram. E a gente hoje vai fazer outra pergunta. E agora a gente vai fazer outra pergunta? Sim. Qual é a pergunta? O que nós merecemos ganhar no aniversário do Jovem Nerd? Você vai levantar uma bola para muita doação. Mas eu posso... Fique à vontade. O que o Jovem Nerd merece ganhar de aniversário de nove anos de site? e aí o Jovem Nerd Tchau, tchau.